Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou falar sobre os melhores estilos para os adolescentes. E aí eu poderia resumir esse vídeo aqui falando em roupas com bom caimento, porque esse é o maior erro dos adolescentes, na verdade esse é o maior erro dos homens em geral na hora de se vestir, é o lance do caimento, corte certo o caimento para o seu tipo de corpo. Então se você não é mais adolescente, cara, pode ficar aqui nesse vídeo que com certeza vão ter informações aqui que vão ser importantes para você também. Na grande maioria os adolescentes não têm muita grana para gastar com roupa, na verdade nessa idade a gente não tem dinheiro para praticamente nada. O dinheiro que a gente tem às vezes é, sei lá, alguma coisa que sobra, uma mesada que às vezes não é muito boa, enfim, se você é um desses não precisa se sentir para baixo, menosprezado, prejudicado, às vezes eu vejo aqui nos comentários alguns adolescentes falando, pô, não tem dinheiro para comprar tal roupa, tal casaco, tal tênis. Cara, não precisa se sentir mal por isso, porque todo mundo passa por isso, a grande maioria dos adolescentes não tem dinheiro para comprar roupa. Raros são, pouquíssimos são, os que têm uma mesada generosa para gastar com roupa ou que os próprios pais levam para comprar roupa e assim, gastam um valor grande com roupa. Então essa é uma minoria. E aí o que eu quero te dizer é o seguinte, tanto para você, né, que tem essa oportunidade de ter uma mesada ou que o seu pai te leva para comprar bastante roupa, quanto para quem também não tem, é aproveitar essas oportunidades e fazer as escolhas certas. Nesse caso, não escolhe roupas muito largas. Por mais que você queira passar um estilo de, sabe, descolado, um estilo esportivo, um estilo street, na grande maioria você acaba passando um estilo de desleixado, de mulambado. Então é interessante você escolher as roupas que estejam no tamanho adequado para o teu corpo. E também não adianta você querer comprar roupas muito apertadas. De repente está ficando com o corpo legal, está treinando, está ficando com o braço maneiro, a puberdade está chegando, os hormônios aí, os músculos aparecendo. E aí você quer botar para jogo e acaba comprando umas roupas justas demais. Camiseta justa demais, calça justa demais. Cara, isso não vai te valorizar. É mais interessante você escolher as roupas adequadas para o seu tamanho. Agora vai um alerta aqui. Cuidado com as referências que você pega no Pinterest e no Instagram. Muitos daqueles looks que estão ali, eles têm ajustes por trás, sabe? Às vezes são tipo uns pregadores que prendem, às vezes na manga, prende aqui atrás, na calça. Cara, tem muitos desses ajustes para poder tirar foto. E muitas dessas fotos, às vezes esses caras que tiram essas fotos para Instagram, para Pinterest, às vezes aquelas roupas que eles usam ali para tirar foto, às vezes umas largas demais, umas apertadas demais, eles só usam para tirar foto e produzir conteúdo, mas eles não usam no dia a dia. É estilo aquele lance de desfile, sabe? Desfile de moda, que tem aquelas roupas que são roupas de passarela, que não vai para o dia a dia. Algumas inspirações de Pinterest e de Instagram têm essa pegada. Então cuidado quando você vê uma roupa justa demais, uma roupa larga demais, e você pegar aquilo como referência para você usar no seu dia a dia. Agora que a gente já passou desse papo aqui de caimento, vamos lá que eu quero te dar algumas informações importantes. Primeira delas é, cuidado com as tendências, porque geralmente elas são mais caras e elas são passageiras. Geralmente nos vídeos aqui no canal que eu gravo sobre tendência, eu falo, tipo, essa tendência aqui eu acho que vai pegar, vai ficar um bom tempo, então pode investir. E algumas eu falo, eu acho que essa daqui vai pegar mais para a galera do Instagram, e às vezes eu falo, vai pegar para uma parte pequena da galera, não vai pegar na massa. Então geralmente quando eu falo assim, são peças que vão ser passageiras, tendências que vão passar com mais rapidez. E aí, se você não tem a possibilidade de trocar as peças do seu guarda-roupa com muita frequência, é melhor você investir nas peças que são mais coringas, as peças que vão ficar mais tempo na tendência, na moda, do que investir em uma que seja passageira. De repente, essa peça vai ficar em alta 3 meses da estação, então é legal você ficar atento quanto a isso. Segundo ponto, conheça a sua personalidade. As nossas roupas, elas servem para a gente expressar a nossa personalidade e para a gente se sentir bem. Qualquer coisa diferente disso está errado. Então, de repente você querer usar uma peça de roupa que está totalmente fora da sua personalidade, para se encaixar num grupo ou para pegar como referência alguma banda que você goste ou algum cara que você ache o estilo dele maneiro, mas na hora que você vai colocar as roupas, você não se sente bem porque está totalmente fora da sua personalidade. E aí com isso você vai ficar mais retraído, vai se sentir mal, não vai ficar à vontade no ambiente. E isso não é legal porque isso vai acabar refletindo na forma que você está se comunicando ali com as pessoas. Você vai ficar mais de canto, você vai querer não chamar tanto atenção. E aí não vale a pena. E assim, um exemplo disso é, cara, de repente você acha legal roupas mais justas e aí você vê várias referências de caras usando umas camisas mais justas, de repente umas camisas de botão abertas ou camiseta mais justas. Enfim, e aí na hora que você vai colocar, de repente você está com a barriga um pouco, sabe, um pouco fora ali de forma ou, sei lá, sobrepeso. E quando você coloca essas roupas, você não se sente à vontade e aí você fica mais retraído. E aí você quer usar aquela roupa, mas no momento ela não se encaixa com a sua personalidade. Às vezes, por quê? Tem um cara que às vezes está com a barriguinha ali um pouco maior, está acima do peso, mas o cara não está ligando e aí faz parte da personalidade dele ser um cara mais tranquilão. E aí está tudo certo. Mas se isso não faz parte da sua personalidade e vai te deixar retraído, não é interessante você usar essas roupas. Então, por isso, é importante você conhecer a sua personalidade, você conhecer o seu corpo, as roupas que te fazem se sentir bem para você na hora de você investir. Então, vá lá, vai com calma, respeita a sua personalidade, respeita o seu bolso ou até mesmo o bolso dos seus pais, se são eles que compram as suas roupas. Terceiro ponto, que é um dos mais importantes, isso independente de qual seja a sua idade, primeiro, monta o seu guarda-roupa base. Como o próprio nome já diz, é a base do seu guarda-roupa, onde você vai ter as peças principais, as peças coringas, e que elas são praticamente as mesmas para todos os estilos. Tem um vídeo aqui no canal em que eu monto esse guarda-roupa base junto com vocês, eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado, vai lá dar uma olhada, porque é extremamente importante você ter essa base para depois você investir em algumas outras peças para deixar o seu look mais estiloso. Quarto ponto, ver algumas peças em algumas pessoas, você achar muito maneiro, mas quando você coloca, você não se sente bem, você acha que em você não ficou legal, mas que nos outros ficam maneiro? A primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte, você tem que observar se aquela peça não te valorizou de alguma forma, ou se aquela peça não faz parte da sua personalidade, que foi o que eu falei já aqui nesse vídeo. E aí é o seguinte, se aquela peça te valorizou, faz parte do seu estilo, mas você não está acostumado a se ver com aquela peça, e aí você não se sente bem, se sente estranho, mas você gosta da peça, mas você não consegue usar, a dica que eu te dou é o seguinte, você pega essa peça e você começa a usar ela em casa, até você se acostumar, e aí você vai se ver no espelho, você vai se acostumar usando essa peça, e aí se você sentir a vontade, você pega e vai para a rua com ela, e cara, é assim que eu costumo fazer, eu fiz isso com os anéis, eu não usava anel, eu não conseguia, eu achava muito maneiro nas pessoas, mas em mim eu não gostava, eu já até falei isso aqui no canal. E aí o que eu fiz? Eu comprei, o primeiro foi esse aqui, de Tig, eu comprei ele, e comecei a usar em casa, comecei a usar em casa, comecei a usar, 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 até que uma hora eu me acostumei e falei, cara, está muito maneiro. E aí eu comecei para a rua, não em lugares, de repente, muito importantes, que eu ia encontrar muita gente, não. Sabe, no dia a dia, às vezes no lugar que eu não ia encontrar ninguém, e aí eu comecei a usar, e pronto, me acostumei, e hoje em dia eu uso de boa, para mim é super natural. Às vezes quando eu vou sair de casa e eu estou sem anel, eu fico até achando estranho. Cuidado na hora de você investir, do valor, se você não vai, sabe, investir um valor muito alto, e não, uma peça que você não vai usar, beleza? Respeita aí o teu bolso e a tua personalidade, que vai dar tudo certo. Se você assistiu esse vídeo até o final, me dá uma moral, comenta aqui embaixo, use em casa, que aí eu vou saber que você me deu essa moral, beleza? Então é isso, a gente se vê aqui no próximo vídeo. Tchau!